Bom, a peça Quem Ri Por Último Ri Melhor conta a história de uma agente que tenta de alguma forma manipular a vida do seu principal cliente, que é um ator de televisão que quer se transformar no ator de cinema. É muito importante você encontrar conteúdo que gere um bom filme a ser estrelado pelo seu cliente. Hoje em dia, não basta você fazer apenas sucesso na televisão. Não! Você tem que ser capaz de provar que pode levar 4 milhões de espectadores ao cinema. Então a gente come bem devagar. Mastiga-me, mastiga-se muito ultimamente. Ele é um ator em ascensão, jovem ator, muito sensível, muito engraçado, inteligente, só que há vários negócios envolvidos. Ele tem um agente que manipula bastante a carreira dele, para que ele alcance cada vez mais sucesso na carreira dele. Isso não faz o menor sentido. Pela primeira vez na vida, eu vou pensar em mim primeiro. Não! Você é um ator. Então, por definição, você sempre pensa em você primeiro. Eu acho que durante o espetáculo fica muito claro essa manipulação de todos. Não só dela em relação ao seu cliente, mas como dela em relação às pessoas que o cercam na vida. E isso dita um pouco o rumo da história e como isso vai acontecer no final, que aí só vendo para vocês saberem. Música